bom pessoal estamos aqui para resolver mais ânculo mágico dessa vez aqui é o middle blocks em inglês em português significa bloco de espelhos e ao contrário do cubo tradicional 3x3 que a gente se guia pelas cores aqui a gente se guia pelas formas de cada peça tamanho espessura altura lado é aquela parte da geometria espacial que se fala tanto né então vamos lá vou embaralhar o cubo tá certo a gente tem uma noção de como funciona a resolução ou montagem desse tipo de cubo ok a gente vai fazer sem pressa é mais uma questão didática e vamos utilizar aquele sistema de cruz primeiro camada orientação da última camada e permutação da última camada ok aquele sistema C e FLP então vamos lá agora com o cubo já todo embaralhado a gente vai fazer começar né como eu falei vamos começar com com o método dos cruz primeira primeira camada orientação da última camada e permutação da última camada vamos lá então eu gosto de começar onde o centro é mais alto vamos lá procurar as peças que se encaixem para fazer a cruz vamos ver se encontra algum aqui aqui tem uma encaixou aqui vamos procurar outra aqui para a cruz só mais uma aqui aqui tem uma peça também que se encaixa aqui mas outra só está faltando para a cruz só mais uma aqui aqui não sei deixa eu ver a peça mesma altura talvez essa peça aqui dê certo vamos lá testar aqui na altura ela bate com a cruz mas ela não é no meio vamos lá vamos lá vamos lá aqui essa peça pode ser essa peça talvez vamos levar lá para cima para verificar dá certo com essa altura então vou levar aqui para cima e trazer essa aqui de volta essa peça aqui de volta que eu desloquei quando fui pescar aquela outra peça então a cruz está feita agora vou buscar agora os quatro cantos para fechar a primeira camada ok essa peça aqui dá certo dá ok e como eu disse a vocês a gente tem que ter um pouco de percepção a questão da geometria espacial noção de espaço você julgar a altura o tamanho a largura a espessura aqui essa peça pode ser que ela ela se encaixe aqui vou testar encaixou ok mas no que eu trouxe para cá eu tirei essas que estavam corretas eu vou fazer o que? trago ela para cá isolo ela para baixo e trago essa de volta e retorno pronto então já estamos aqui com a cruz dois cantos está faltando esse canto e esse outro canto aqui a gente vê que é uma peça grande aqui também é um espaço para uma peça grande tenho essa daqui estava lá do outro lado e eu vou testar aqui se ela dá certo aqui eu estou vendo que não dá porque só aqui ela já é mais alta então possivelmente essa outra peça aqui talvez se encaixe aqui então vamos lá trouxe ela para cá botei para cima vou botar agora para baixo encaixou o que encaixou eu tirei essa daqui da posição correta o que é que eu vou fazer eu vou isolar essa aqui trazer essa para o canto correto e trazer ela de volta ok e trazer o que estava feito aqui só está faltando esse canto aqui só que a peça está aqui está vendo só que ela está não está na posição correta a gente tem que subir subir trazer essa peça para cá talvez agora deixa eu ver como é que ela está aqui avaliar ela tem que virar lá para outra peça para quando ela voltar estar na posição de encaixe vamos lá vamos lá trazer ela para cá essa daqui é ela mesmo trouxe ela para cá ok conseguimos então a primeira camada está aqui completa completa vamos fazer a segunda camada a segunda camada já tem uma parte completa está faltando esse canto esse canto dois cantos pela lógica esse canto aqui essa peça de cima aqui ela é bem maior está vendo ela encaixou aqui se eu girar ela para o lado ela vai se encaixar aqui então é ela mesma o que eu vou fazer usar aquela aquela forma que a gente sempre usa de pescar a peça buscando lá pesquei a peça trouxe e está aqui então está faltando agora só esse meio esse meio na segunda camada para a gente fechar essa peça aqui ela já está batendo aqui vamos ver se ela deu certo na altura deu certo na altura aqui então é ela que vai vir essa peça para cá o que a gente vai fazer aquela forma que a gente sempre faz joga para cima joga o canto por cima o canto para cima retorna volta e utiliza aquela aquela forma de pescar pescamos aqui ela e trazemos de volta ok então fizemos a cruz primeira camada a segunda camada está faltando só esse canto aqui para fechar na segunda camada então qual é a peça que vai encaixar aqui a gente avalia temos essa peça aqui que deu certo ela vindo para cá se eu girar para cá ela vai encaixar aqui está vendo então é ela mesma que vai vir para cá a peça correta vai ser essa ok então vamos afastar subir aqui o canto voltamos voltamos novamente aqui e usamos aquela forma de pescar peça pegamos de volta aqui e então agora está feito completo aqui a cruz os cantos na primeira camada a segunda camada e temos só aqui em cima a a terceira camada vamos para a orientação da terceira camada não sei se dá para avaliar aqui esse canto aqui está correto esse correto a gente vê que não está certo esse canto esse canto e esse canto estão com amarelo amarelo para para cá como se fosse o amarelo para cá o amarelo para cá o amarelo para cá é a gente pode acertar esses cantos como é que está aqui fica melhor de entender esse lado e esse lado que estão faltando ser colocado na posição de na OLL vamos seguir eu vou mudar esses três meios aqui acertar esses três meios a meios 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 o que que a gente tem que mudar só esses três cantos ok vamos lá a gente usa é aquelas formas, aqueles algoritmos que a gente já tá acostumado a usar e vamos ver o que vai dar ok e está completo o nosso mirror blocks é só uma forma de mostrar que não tem bicho de sete cabeças com calma dá para ir fazendo por método de camada ou quem já está avançado utiliza o método de Friedrich ok mas você tem que ter um pouco de percepção nesse caso da geometria espacial a noção de espaço o tamanho da peça e eu espero que você tenha gostado ok se você gostou dá um like compartilhe inscreva-se no canal e é isso